Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o canal dos amigos, por favor, bora crescer, hashtag 500 inscritos. Beleza, teve uma outra entrevista com basicamente o diretor do filme, né, ele falou algumas coisas interessantes e outras coisas nem tão interessantes, mas bora lá. Eu vou falar só o que ele falou de interessante, que acho que é o que todo mundo se importa, né, ó, bora lá. Sobre os novos personagens, Shirai é uma jovem delinquente que age pelas suas emoções. Ela ajuda a Broly sem pensar nas consequências, com resultados terríveis. Agora, o Limo, é o seguinte, Limo já serviu há décadas no exército do Frieza, ele quer fazer algo em relação a Broly, mas ele sabe os seus próprios limites. Limo encontra Broly e as ações da Shirai começam a influenciá-lo. Antes de eu continuar, né, sobre esses dois personagens, parece que eles vão ser importantes para o filme, né, Shirai vai encontrar o Broly, provavelmente acordar ele de algum estado de hibernação, quem sabe? E também tem o Limo, né, que foi falado que ele já serviu há décadas no exército do Frieza, isso pode matar a teoria de que os dois são outros furudins, mas sei lá. Continuando a entrevista, o Karin diz assim, ó, em outros aspectos, Goku está perto de ser um deus, e Vegeta está desesperadamente tentando alcançá-lo. É, eu não sei, não faço ideia do que isso significa do Goku estar perto de ser um deus, eu sei que ele é mais poderoso do que um deus, mas ele quer se tornar um deus da destruição, será isso? Vegeta, né, coitado Vegeta, hashtag Vegeta, você consegue, eu acredito. Continuando a entrevista, diz assim, ó, dessa vez, Frieza tem um certo crescimento, ele quer estar no topo. Mas ele pensa, como ele pode, digamos que, passar a perna no Bills e nos outros? Será que a sua ambição é derrotar o Senhor Zeno? No renascimento do Frieza, o Frieza estava em grande desvantagem, lutando só. Como será que Frieza irá se opor a Goku e Vegeta dessa vez? É, sobre o Frieza, né, tem um papo, né, que ele vai usar o Broly, né, o poder do Broly pra acabar com o Goku e Vegeta, mas é bem óbvio, né, o Broly deve tomar conta do exército do Frieza. Nos comentários me digam o que você acha dessas coisinhas que o diretor do filme falou. Não esqueçam de deixar o like pra esse tipo de notícia rapidinho, até a próxima, valeu galera!